Oi, eu tô aqui levando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho aqui no canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Standard Plus ou, basicamente, eu vou responder a pergunta que eu mais recebo tanto aqui no YouTube quanto lá no Twitch, que é o que vai acontecer com as nossas cartinhas de Magic quando elas rotacionarem no Magic Arena, certo? Se você não sabe o que é rotacional, o que é Standard, Standard Plus, não tá ligado nada disso eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje, vou tentar fazer com que ele seja um vídeo bem informativo, bem completo ele vai ser um pouco papo de bar, assim, sem muito corte, realmente expondo a minha opinião falando alguns fatos e opinando também algumas coisas, vou sempre deixar claro o que é fato e o que é opinião, certo? Antes de nós irmos para o vídeo, dois avisinhos bem rápidos, o primeiro deles, não sei se vocês perceberam nós pintamos aqui, nós, no caso, eu e meu pai, valeu aí pai, tamo junto, valeu pela força a gente pintou essa parede aqui, eu pendurei alguns quadros aqui também teve até o quadro aqui do quebra-cabeça de Magic que eu montei se você não assistiu um vídeo sobre esse quebra-cabeça aqui, vai estar no card aí para você poder assistir e eu não sei se vocês acharam legal ou não, queria a opinião de vocês, cara eu achei que o resultado ficou bem legal, a iluminação ficou bacana mas o feedback de vocês é sempre bem-vindo, então fique à vontade para comentarem se ficou legal ou não ainda pretendo colocar mais um quadro aqui, alguns quadros ali embaixo também, então, enfim e o outro aviso é que esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja City Class Games exatamente, a City Class é uma das patrocinadoras do nosso canal é uma loja incrível de Magic aqui no Brasil, o link do site deles vai estar na descrição do vídeo clique ali, procure, tem muita coisa das coleções recentes, acessórios, shields, playmats cara, tem playmats por 60p, playmats do nacional, tem uns playmats muito bonitos por um preço muito bom use o cupom MOTIVO5 e o preço fica ainda melhor, velho então, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você não vai se arrepender, tá bom? dito isso, vamos ao papo, vamos às polêmicas, ok? como eu disse, o vídeo não vai ter muito corte, então vai ser um negócio mais conversando mesmo, ok? bom, como eu disse, a pergunta que eu mais recebo é o que vai acontecer com as nossas cartinhas quando elas rotacionarem no Magic Arena? primeiro de tudo, o que é rotação? no Magic nós temos dois tipos de formato, certo? dá pra dividir formatos em duas, formatos construídos em dois tipos um formato que é eterno e um formato que não é eterno ou que é um formato rotativo, um formato que rotaciona o formato eterno, como o nome já sugere, ele é eterno ele é pra sempre ele não rotaciona sempre que tem uma coleção nova no jogo ela vai fazer parte daquele formato então você tem, por exemplo, o Modern, certo? o formato Modern todas as cartas, a partir da oitava edição que são cartas que são publicadas em edições regulares elas são válidas no Modern com exceção de algumas cartas banidas ou seja, sempre que uma coleção é lançada uma coleção Standard é lançada ela faz automaticamente parte do Modern e nenhuma outra coleção deixa de fazer parte por causa disso em contrapartida, nós temos os formatos que são rotacionados tipo o Standard o Standard é o formato que rotaciona ou seja, à medida que coleções novas vão sendo adicionadas as coleções antigas vão deixando de fazer parte do formato tem um sistema de blocos e não é tipo, lançou uma, a outra não faz mais parte depois de um tempo eles vão rotacionando mas é um formato que vai andando então as coleções antigas vão deixando de fazer parte dele à medida que novas coleções vão sendo lançadas ok? e a questão principal é que no Magic Arena o único formato construído que nós temos que é fixo é o Standard é o formato padrão e lá nós teremos no futuro um probleminha que é o que vai acontecer com as nossas cartas quando o formato rotacionar em outubro, se não me engano nós teremos uma nova coleção sendo lançada e essa vai ser a coleção que vai ser divisor de água porque ela vai fazer com que algumas coleções antigas caiam ou seja, elas não fazem mais parte do Standard Ixalan, Rivas de Ixalan, etc não farão mais parte do Standard e aí fica a dúvida e as minhas cartinhas de Ixalan e de Rivas de Ixalan por exemplo o que que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo inclusive um site chamado Watson Standard que é um site que mostra tudo que está no Standard hoje e quando elas vão deixar de fazer parte e quais novas coleções vão surgir no futuro pra você olhar aqui porque dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo talvez as coleções que eu fale que vão cair já caíram ou não caíram ainda e tal enfim e vamos supor que eu tenha cartinhas de Ixalan o que que vai acontecer com elas quando elas não forem mais parte do Standard elas vão ficar pegando poeira na minha coleção eu não vou poder usar pra nada eu vou poder substituir elas por alguma outra carta eu vou poder vender elas por Gold o que que vai acontecer? bom é aí que entra uma notícia um artigo que saiu no site Screen Rant há um tempo atrás nós não tínhamos informação alguma sobre o que que ia acontecer com as nossas cartas quando o formato rotacionasse mas a Elaine Chase também conhecida por vice-presidente do departamento de esports da Wizards of the Coast uma pessoa importante ela deu uma entrevista pro Screen Rant e nessa entrevista ela falou o seguinte certo? em tradução livre aqui a nossa intenção com certeza é fazer um formato Standard Plus no Magic Arena nós não temos nenhum detalhe para compartilhar sobre ele nesse momento mas não se preocupem os jogadores ainda poderão usar suas cartas quando o formato rotacionar esse Standard Plus seria um formato padrão um pouco maior provavelmente um formato eterno com base nessa citação a quantidade de teorias e discussões que isso gerou é absurda e eu vou tentar cobrir as mais importantes delas aqui ok? bom primeiro esse Standard Plus vai ser um formato que rotaciona ou vai ser um formato eterno agora é minha opinião ok? na minha opinião será um formato eterno qual que é o problema de você fazer um Standard Plus que rotaciona? o mesmo problema do Standard ele rotaciona você não quer que depois de não interessa se daqui 6 meses minhas cartas se tornaram inúteis não adianta você resolver esse problema e fazer com que elas se tornem inúteis daqui 1 ano e meio ou daqui 4 anos uma hora elas se tornarão inúteis então você não está resolvendo o problema você está apenas adiando o problema e não é isso que eles querem e não é isso que nós queremos eu não quero que minhas cartas tenham dias contados ponto então eu não acredito que será um formato que rotaciona a menos que eles adicionem alguma outra coisa é possível que eles façam um outro formato que rotaciona mas teria que teria que vir junto com alguma outra coisa uma forma de de desfazer minhas cartas por gold ou de trocar minhas cartas por cartas novas alguma coisa do gênero certo a outra alternativa é eles fazerem um formato eterno que é o que eu acho que vai acontecer qual que é o problema de fazer um formato eterno? pra mim nenhum pra você dependendo de quando você começar a jogar pode ser um problema veja bem eu jogo o Arena desde o Closed Beta eu fiz parte das pessoas que jogaram no Beta fechado assim que lançou o Open Beta eu investi muito dinheiro no Magic Arena porque eu produzo conteúdo pra vocês preciso ter uma variedade de decks grandes e tal não sei o que investi muito dinheiro ali muito dinheiro não vai investi uma grana considerável e eu tenho quase todas as cartas do jogo certo? tem bastante coringa e tal não sei o que mas mesmo assim quando o formato rotacional eu não quero que minhas cartas de xalan não sejam mais úteis certo? se eles criarem um formato eterno em que elas sejam úteis eu vou estar de boa porque eu tenho bastante cartas de xalan rivet xalan dominária m19 agora você aí que vai começar a jogar daqui um ano e meio por exemplo você não vai ter as cartas de xalan rivet xalan e aí como é que a gente faz? você vai ter que comprar boosters aleatórios de coleções tipo de 10 coleções atrás pra abrir uma carta que você quer? talvez não faça muito sentido você vai gastar suas cartas coringa nas cartas antigas pra montar um deck que você quer? é uma opção só que aí você não vai ter cartas coringa pra gastar pros seus decks standard aí você vai ter que comprar mais boosters o que talvez seja bom pra wizards não sei bom essa é uma outra discussão a questão uma outra questão que tem também é no closed beta no beta fechado nós tínhamos coleções disponíveis que nós não temos mais que é Kaladesh Revolta do Ether Amon Cat e Hora Devastação eu acho não sei se tem alguma além dessas e essas coleções não estão mais no arena certo? quando eles fizeram o wipe e trocaram do beta fechado pro beta aberto essas coleções não estão mais no arena elas sumiram dali por um lado a gente fica tipo meio putz sério que os caras do game design gastaram tanto tempo com animações vozes e cadastrando tudo e etc só pra alguns mesinhos de beta fechado e agora cadê esses negócios não estão mais aí? pois é se esse formato standard plus for eterno nós teremos Kaladesh Revolta do Ether Ordem Bom esse é o questionamento e agora a minha opinião na minha opinião será de Ixalan pra frente por quê? até Kaladesh em volta do Ether nós estávamos tendo um problema muito grave com banimentos no standard o standard não estava um formato muito saudável a gente até comparava o standard com o Modern com o Legacy e o Pauper e via cara o Modern tem trocentas coleções o Pauper tem trocentas coleções e nos últimos dois anos bandeiram mais coisas no standard do que em qualquer outro formato e isso é um tanto quanto bizarro porque o standard é o único formato que tem playtest o que isso significa? é o único formato que antes de a Wizards lançar as cartas eles chamam uma galera a equipe de testes e falam ó a gente está pensando em botar essas cartas aqui façam os decks mais absurdos que vocês puderem e me avisem se tem alguma coisa quebrada e isso não funcionava muito bem porque geralmente tinha alguma coisa quebrada no próprio Kaladesh nós tínhamos o deck Copycat eu até trouxe gameplay aqui pro canal há mais de um ano e meio atrás sei lá e o deck era muito forte e a carta foi banida não a Sahile o gatinho lá foi banido certo? falando em gatinho o Chester está aqui vocês devem ter visto e isso foi um problema porque eu xingava isso eu criticava Wizards demais por causa disso não faz sentido vocês só fazerem playtests em um formato construído e esse formato estar sempre cagado eu falava sempre contratem mais pessoas contratem jogadores profissionais principalmente jogadores que são focados em deck building focados em quebrar metagame contratem esses caras pra vocês porque é eles que garantem que o metagame continue saudável e eles fizeram isso depois de muito tempo pedindo não graças a minha obviamente mas fizeram isso e a equipe aumentou contrataram o Poutinho contrataram a Melissa Detora que acho que fez um teste lá e depois continuou e outras pessoas estão lá também e isso é muito bom porque à medida que você adiciona jogadores profissionais dentro da equipe de teste desenvolvimento etc você faz com que a chance de o formato ser quebrado ou não saudável é menor e foi exatamente isso que aconteceu o formato standard hoje em fevereiro de 2019 é muito saudável muito ele é perfeito não é ninguém previu a merda que ia dar com o Nexus of Fate o formato hoje está saudável por que eu digo isso? porque nós temos decks agro nós temos decks control nós temos decks midrange nós temos decks combo nós temos decks tempo e não tem nenhum deck que é o deck fodão absurdo que não perde uma e que era tipo um copycat da época que era realmente não saudável para o jogo você ganhava no turno 4 ponto não tinha graça não era saudável para o metagame não era saudável de assistir não era saudável para os outros decks enfim por mais que hoje você tenha alguns decks que se destaquem o Sultai um sei lá o W agro ou talvez um monoblo tempo são decks que se destacam em relação aos outros não tem nenhum deck que é simplesmente ridículo e que se você montar ele sempre vai ganhar e top 8 6 dos 8 decks top 8 são ele não isso nós não temos visto e isso é muito bom e eu parabenizo a Wizards e a equipe de testes por terem feito isso por isso eu acho que será de Iksalan para frente porque foi de Iksalan para frente que nós tivemos uma atenção e uma curadoria maior as cartas e a maneira como as coisas foram desenhadas anteriormente em Kaladesh e Revolta do Ether por exemplo nós não tínhamos isso por isso eu acho que não faria sentido agora posso estar errado certo? posso estar errado então resumindo o rolê todo no Magic Arena nós não temos um sistema de dusting certo? nós não temos como nos desfazer das nossas cartas então não tem como rotacionar o formato deixa eu pegar aqui minhas cartas de Iksalan de Iksalan deixa eu jogar para lá opa me vem aqui as cartas novas não, nós não temos isso nós temos diversas moedas no jogo já o Open Beta está aí há bastante tempo há vários meses e nós já temos moedas no caso Gold Gema Wild Cards nós temos o que mais? o Baú tem vários sistemas de moeda dentro do jogo e nós não temos nenhum sistema de dusting algo que a gente possa desfazer nossas cartas antigas para criar uma moeda e gastar essa moeda para cartas novas eu acho que a essa altura do campeonato eles já teriam acho minha opinião já teriam adicionado isso se não adicionaram até agora eu não acho que eles vão incluir outro tipo de moeda dentro do jogo já tem gente puta porque tem Gold e Gemas seria muito melhor se você tivesse uma moeda só para unificar tudo então imagina só se eles colocam outro tipo de moeda eu acho que não seria interessante por isso realmente a alternativa seria fazer com que nós pudéssemos usar nossas cartas e isso corrobora com o anúncio que a Elaine Chase fez dizendo que nós teremos um formato em que elas poderão ser úteis então agora é esperar esse é o momento que vocês baixam o vídeo e cortam essa parte e me mandam no Twitter daqui alguns meses para dizer se eu estou certo ou não acho que haverá um formato Standard Plus acho que ele será Dixalan para frente acho que ele não terá cartas de Kaladesh e eu não acho que será incluso nenhum sistema de Dustin no jogo essa é a minha a minha visão certo posso estar certo posso estar errado não ligo se eu estiver errado também eu só quero que o jogo esteja saudável e bom e divertido de jogar às vezes o que eu estou prevendo agora seja uma péssima atitude para o jogo e o melhor que eles podem fazer é criar um sistema de Dustin uma moeda a mais sei lá eu não sei eu não sou especialista em game design mas enfim essas são as opiniões e fatos que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje para vocês entenderem o que está acontecendo ok desculpa se o vídeo ficou meio maçante meio falando 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 eu tentei não perder o fio da meada foram mais de 15 minutos tentando explicar para vocês o meu ponto de vista eu espero que ele tenha sido útil para vocês de alguma forma é óbvio que vocês podem e talvez até devam discordar de mim o mundo vai para frente quando as pessoas discordem quando as pessoas discordam então por favor considere deixar um comentário aqui embaixo explicando por que você discorda de mim você não precisa deixar um dislike nem nada a gente pode conversar esse vídeo continua nos comentários tá bom vamos conversar de forma sadia e entender de fato o que vai acontecer no futuro desse joguinho que a gente gosta tanto tá bom então acho que é isso muito obrigado por terem assistido pessoal espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje e eu acho que é isso se você não deu uma olhadinha na Criclase ainda dá uma olhadinha aqui embaixo e todas as redes sociais do canal estão aqui embaixo também tá bom eu acho que é isso um abraço falou esse vídeo foi feito em parceria com o site Burn Mana lá você cria uma conta cadastra suas cartas e negocia com jogadores do Brasil inteiro além disso se você não tiver tempo ou condições de catalogar carta por carta você pode mandar tudo pra eles e eles fazem isso pra você eles tem um serviço de curadoria sensacional mais informações na descrição do vídeo e aí você pode mandar um um